Me deixa carente, doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Só que em um quarto do som eu te vejo Marcando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso É que peste comigo Me dá seu carinho Me dá seu amigo E tira de mim o desejo de amar Estão maravilendo Ai, 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 ai